Há alguns amigos que estão preocupados comigo, eu tô melhorando, tô ficando bem. Tá difícil esquecer, tirar você de mim, nos meus olhos dá pra ver. Deu adeus doendo assim, não pensei que esse amor, me pudesse machucar. E uma lágrima de dor, hoje cai do meu olhar. Bebe, te vejo tão longe, de mim tão distante, além do horizonte. Bebe, eu grito seu nome, saudade responde, ela não está aqui. Quando o sol vem me tocar, parecendo um beijo seu. Deixe o sono me levar, pra acordar nos braços e seus. Bebe, te vejo tão longe, de mim tão distante, além do horizonte. Bebe, eu grito seu nome, saudade responde, ele não está aqui. Bebe, eu grito seu nome, saudade responde, ele não está aqui. Não pensei que esse amor, me pudesse machucar. E uma lágrima de dor, hoje cai do meu olhar. Bebe, eu grito seu nome, saudade responde, ela não está aqui. Bebe, eu grito seu nome, saudade responde, ela não está aqui. Bebe, eu grito seu nome, saudade responde, ela não está aqui. Bebe, eu grito seu nome, saudade responde, ele não está aqui. Bebe, eu grito seu nome, saudade responde, ela não está aqui. Bebe, eu grito seu nome, saudade responde, ela não está aqui. O que é isso?